Olha só meus queridos, hoje a gente vai conversar aqui sobre dois fatores determinantes e muito importantes para você que quer vender suas moedas, ok gente? Muita gente acha que vender moeda é fácil, muita gente acha que negociar moeda é fácil, mas não é assim gente. Mas se vocês seguirem essas dicas aqui muito importantes, com certeza vocês vão se destacar em relação aos outros. E pode ter certeza gente, que quem comprou moeda vai querer saber desses detalhes que são muito importantes no Mismático, ok? Então segue a vinheta e já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nossos novos vídeos aí e bora conversar. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal no Mismático em Foco. Estamos aqui em mais um vídeo gente, mais um vídeo muito especial né gente? Dessa série de vídeos que eu venho trazendo para vocês, ultimamente abordando temas muito importantes da Mismática gente. Que é moedas com baixa tiragem, moedas comercializadas no dia a dia, entre colecionadores, entre pessoas dos meios no Mismático. E também moedas que você que não é colecionador, você que não é vendedor, mas que herdou moedas de alguém, ganhou essas moedas né? Pode vender facilmente. Belezinha gente? Então gente, eu peço que fique até o final do vídeo, escute essas dicas com muita atenção né? É uma coisa que eu digo sempre, peguem papel e caneta e anotem tudo que eu vou dizer. Ok gente? Gente, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal né gente? Coloque aqui seu nome e sua cidade, de onde você está falando. Ok galerinha? Gente, seguinte, a gente aqui sempre traz exemplos na prática né gente? A gente aqui conversa mostrando moedas né? Mostrando aqui o meu acervo no Mismático e trazendo para vocês aí dicas muito importantes para você estar negociando suas moedas de forma rápida, clara e principalmente a preço. Justo. Ok galerinha? Olha só gente, eu estou aqui com uma moeda né gente? De R$200 da República Velha de 1922. Essa moeda aqui gente, ela é de uma série né? Que tem várias datas. Essas datas né gente, elas se alternam muito em alta tiragem, baixa tiragem né gente? E aí galera, essa moeda aqui, ela tem cerca de 25 milímetros de tamanho. É uma moeda um pouco menor que a moeda aí de R$10, de R$1, perdão, do Brasil né? A moeda circulante aí hoje. E gente, é uma série que eu indico muito para quem está principalmente iniciando aí as coleções das moedas da República né? Quem já completou aquela série Brasileiros e Luxes né? Quem já completou aí as moedas do Plano Real. O segundo passo, o terceiro passo é sempre ir atrás dessas belezinhas aqui das moedas da República Velha. As chamadas de Cubruíquio, R$100, R$200, R$400, são séries aí bem acessíveis e bem fáceis de colecionar. É gente, seguinte, aqui no seu anverso, nós temos aqui o busto né? O busto aí das séries né? Da EFISH representando aí, é representado por sempre por uma mulher viu gente? Utilizando aqui sempre o seu barrete. E aqui as 21 estrelas aí representando os estados republicanos. Como vocês podem ver gente, essa moeda minha aqui, ela está bem gasta, certo? Ela está uma moeda que está bem gasta, ela está abaixo de MBC, viu gente? O que conota valor também. Ou seja, é o segundo critério mais importante da numismática. E aqui no reverso, nós temos aqui República dos Estados Unidos do Brasil. R$200, R$200 ao centro e aqui abaixo, uma coisa que é muito importante nas moedas brasileiras, que é a data, 1922 entre duas estrelas. Como eu falei para vocês gente, essa minha moeda aqui, ela está em estado MBC. Mas Pablo, você não poderia encontrar essa moeda aqui em um estado de conservação mais avançado? Até que poderia gente, porém, porém, contudo, todavia, é muito, mas muito difícil. Vocês querem saber por que é tão difícil encontrar essa moeda aqui em estado de conservação avançado? Bora lá para o Bentes que eu vou explicar para vocês e vou dar uma dica de ouro. Mas muito importante para você que quer vender, que você que tem essa moeda aqui, ó, e quer vender ela. Bora lá. Olha só família, já estamos aqui no nosso livro Bentes. Olha só gente, temos aqui uma amostra, né, de uma moeda de 1921. Da mesma moeda de R$200, e a nossa moeda de hoje é essa aqui, gente, ó. R$200 de 1922. Deixa eu colocar essa belezinha aqui, gente, ó. R$200 de 1922. Galera, é o seguinte, quando a gente fala sempre em moedas que tiveram uma tiragem abaixo de um milhão de copias, eu sempre é que gosto de dizer para vocês que essas moedas, sim, são comercializadas no meio numismático. Moedas antigas, viu gente? Antigas. Moedas atuais também, né, gente? É claro que hoje em dia não se fabrica mais moedas com a tiragem aí abaixo de um milhão. Pelo menos em circulação comum, viu gente? Não existe mais isso. As moedas hoje, elas têm uma tiragem acima de R$50 milhões fácil. E essa belezinha aqui, gente, ó, ela teve uma tiragem de apenas R$678 mil cópias. Gente, é uma tiragem muito baixa. Por isso eu não encontro, gente, essa moeda aqui em um estado de conservação mais avançado. Porque é muito difícil de você encontrar moedas em estado de conservação novinhas, né, bonitas, com brilho de cunho, com a tiragem desse nível aqui, tão baixa, né, gente? Gente, olha só seus valores, gente. MBC, R$10,00, como essa minha aqui, né, gente? Igual essa minha aqui. Você encontra aí de R$10,00 a R$15,00. Soberba. Gente, olha o salto que essa moeda dá, gente, em estado soberba. R$70,00, gente. Estão vendo aqui, ó? Gente, olha só flor de cunho. R$150,00. E flor de cunho excepcional, gente, ela pode estar valendo aí cerca de R$300,00. Galera, vocês estão vendo como estado de conservação em moedas é um critério muito, mas muito importante na numismática? É sim, gente. Estado de conservação em moedas, gente, é o segundo critério mais importante para você valorizar, dar valor às suas moedas. Então, se vocês têm, ó, várias moedas dessa aqui, ó, de R$200,00 de 1922, ela já é rara por ser uma tiragem baixa. Viu, gente? Mas procurem separar, procurem separar as que vocês encontrarem mais novinhas. Mas, Pablo, cara, como é que eu vou identificar essa moeda aqui? Eu sei que muita gente tem dúvida em relação a isso, gente. Pablo, como é que eu vou identificar essa moeda aqui em estado de conservação avançada? Galera, é o seguinte. Vendo exemplos. Olha só esse exemplo aqui abaixo. Olha só, gente, fique até o final do vídeo. É um vídeo bem legal, bem top, né, que a gente aprende muito. Gente, vocês estão vendo esse modelo aqui? Esse aqui é o modelo, gente, de 1935, que foi leiloado, com certeza, nos Estados Unidos, na Eritage. Eritage, aí, para quem não sabe o que é, é uma casa de leilões muito conceituada, né, americana, que lá, de vez em quando, aparece essas moedas brasileiras aqui, né, gente? A maioria, 99%, são estados de conservação flor de cunho excepcional, viu, gente? Ou seja, MS65. Aqui, gente, é uma escala Sheldon de graduação, viu, gente? Que vai até nível 70. Ok, galerinha? Olha só, gente. Esse aqui é um modelo, né, como eu falei para vocês, 200 reais de 1935. Olha só, gente, as características que sua moeda tem que ter para valer muito, mas muito dinheiro. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Vocês estão vendo o busto aí das séries, né, da mulher da EFIGI? Podem ver que todo o seu relevo, todo o seu barrete, né, gente? Todas as estrelas, o brilho original, uma moeda que, com certeza, naquela época, praticamente não circulou, ou circulou muito pouco, pode ver que ela não tem risco na sua superfície, não tem batidas, né? Isso que conota valor a sua moeda, gente. É o estado de conservação. Olha aqui a parte do reverso, gente, ó. Todo o valor, toda a data, né, gente? Perfeito, né, gente? É uma moeda que está perfeita. Eu tenho uma moeda dessa, gente, que ela está muito bonita também. Olha só, aqui a gente mostra tudo, né, gente? Olha só. Esse aqui é o modelo da minha coleção pessoal, gente. Também é uma moeda que nunca foi limpa, né, gente? É uma moeda que está perfeita. Mesma data dessa aqui, como vocês podem ver, 1935. E que guarda, gente, também um estado de conservação bem bonito, né? Um brilho de cunho original. Essa belezinha aqui, gente, olha só o que eu vou dizer agora para vocês, ó. Ela foi leiloada por 105 dólares. Hoje o dólar está batendo na casa de 5 reais e 20 centavos. Ok, gente? Então, essa moeda que ela saiu, essa belezinha aqui, gente, ó. Nesse estado de conservação, ela saiu por quase 530 reais. 530, 520 reais. Faça uma conversão aí. Ok, gente? Olha só essa minha aqui, gente, o estado que ela está. Olha só o busto da EFIS. Gente, essa minha moeda aqui, ela está praticamente flor de cunho, né, gente? Não chega a ser um flor de cunho excepcional, um MS 65. Mas é uma flor de cunho que bate um MS de 64 até 60. O que, galera? Então, gente, ó. Preservem moedas assim, gente, ó. Perfeita, né, galera? Olha só todo o alto relevo aí do níquel, né? Linda, né, gente? Então, galera, são essas características que destacam o vendedor comum de uma pessoa que entende de numismática, né? Que entende de conceitos básicos de numismática. Ok, gente? Você que tem uma moeda dessa aqui, gente, ó. Se você colocar no Facebook para vender, é questão de minutos para você vender essa moeda aqui, gente. É questão de minutos ou segundos, viu? Porque, com certeza, o pessoal vai começar a entrar em contato com você. Ela hoje está valendo aí cerca de 300 reais flor de cunho excepcional. Assim, gente. Mas eu não vendo essa minha moeda aqui por 300 reais nem a... Vocês sabem, né? O que é, galerinha? Gente, espero que tenham gostado dos nossos vídeos, né? Espero que tenham gostado, né, gente? Espero que vocês tenham gostado das dicas, viu, gente? É muito importante. Anotem direitinho, né? Se você não tem livro de moedas ainda, né? Livro ou catálogo de moedas. Olha só, gente. É porque a lupa lá está bem... É isso, galerinha. Gente, eu acho que eu mereço o like, né, galera? Deixa o like aí. Fortalece muito o nosso canal. E ativa o sininho, gente. Nossos vídeos aqui seguem em ordem cronológica. Todos os dias com valores atualizados. Ok? Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.